Boa noite pessoal, vou pedir um vídeo completo, vou lavar um jogo de cama, é composto de seis fronhas, uma capa de adredom e duas capas de almofada, um lençol de cima e um de baixo com elástico, tudo queen. Eu vou usar o nível 4 de água, então tenho nível 4 de sabão, muito sujas. Vou colocar a metade no dispenser e a outra metade, vou jogar uma tampa de confort, da grande. Cama, mesa e banho, quatro, dois rios, muito suja e ligar. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não dá. Vamos esperar completar nível 4. Tchau, tchau. 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 Vou tirar essas bolhas de ar e já volto. Tchau. 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 Tchau.